E fala aí galera, tudo bem com vocês? Rafael na área, beleza? Ó, na verdade gente, não é só que eu vou trazer vlogs, assim, coisas, mas infelizmente gente, eu vou tá trazendo aí Sabe o que é gente? GTA, PES 2017, Red Dead Redemption Eu acho que eu vou estar trazendo isso, beleza? Red Dead Redemption, ó, acho que eu tá trazendo PES, GTA, GTA, acho que não PES eu acho que não mesmo, só quando o meu pai compra mesmo Mas GTA eu acho que ele empresta, eu acho que não Vou primeiro na verdade eu tô emprestando os jogos dele Ele não vai emprestar pra muito tempo Porque ele joga até online Baterfield eu não quero não, como o meu pai já tem Baterfield Mas eu acho que eu vou estar trazendo Baterfield Red Dead Call of Duty, sei lá, hein Call of Duty eu não sei jogar Mas eu tô no canal aí, eu acho que vai Eu acho que eu vou trazer esses dois aí, beleza? Ó, é Eu vou tá Eu vou tá trazendo outros jogos Que nem Se o meu pai comprar o PES, o Header 2 Header Header é um jogo de moto, beleza? Fórmula 1 Meu pai acha que vai tá comprando PES, Fórmula 1, Header E eu acho que outros jogos, né? E também Eu queria muito, gente Fiz pra vocês Que, assim Dá uma pausa aí no vídeo Eu sei que é um minuto Um minuto Por enquanto Já vai dar dois minutos Aqui Por enquanto que eu tô gravando E se você pudesse Pausar o vídeo Eu agradecia muito E deixasse o like E se inscrevesse aí embaixo Ó E eu acho que eu vou tá trazendo mesmo E eu acho que o meu pai vai comprar San Andreas Eu acho que não, viu? Mas eu acho bom pedir emprestado Aí durante um mês, né? Pra ele Eu não sei se ele vai aguentar Que ele joga Battlefield também Como o pai eu vou Lá em casa Eu não vou tá trazendo Battlefield online, não Eu acho Só o modo campanha Porque tem que Botar o cabelo No meu videogame Porque O cabelo só tá aqui Na casa da minha avó E agora? Mas O modo campanha Acho que tá bom Eu, Thiago, o modo campanha Eu acho que vou tá trazendo Em GTA Eu acho Não tenho certeza Eu acho que eu vou tá trazendo GTA Beleza, gente? E hoje a gente tá fazendo Fazendo vlogzinho, viu? Vlogzinho Vou mostrar pra vocês Não tá jogando aqui Bater fio Bater fio Segura aí Tão dando pra ver, né? E aqui vocês Infelizmente eu acho que eu vou tá trazendo Nesse jogo aí Nesse jogo aí No canal Sozinho, né? Eu acho que eu vou tá trazendo Até aí tá bom Mas Eu acho que eu vou tá trazendo Bater fio de 4 O GTA Eu acho que também Eu queria aqui hoje Sério Eu queria dar um vlog Um vlog mesmo, hein? Bater Embaixadinha com essa bola Será que eu consigo? Se vocês quiserem Que eu Dei embaixadinha com essa bola Porque eu não sei Dar embaixadinha, hein, gente? Bater fio de 4 Oxe, não sei nem Dar embaixadinha, gente Ó, que bujente Oxe, não sei nem Dar embaixadinha, ó Oi Você já ouviu? Por aí Sei não, ó Eu tenho uma página dura, entendeu, gente? Sei lá, gente Ó Se você Tiver Tiver Deixando um like Eu posso trazer Tibles Que você não conheça Que você é muito interessado Em futebol Entendeu? Eu posso tá trazendo Tibles Beleza, gente? Esse Foi mais um vlogzinho Na verdade Nunca mais Eu tava viajando Pra São Paulo Lá tem Às menos um ano lá Lá em São Paulo Foi muito bom Conheci meus primos Lá em São Paulo Com a carnezinha, hein? Carnezinha Filézinho Gente, eu tava viajando um ano Por isso que eu não Eu tava viajando um ano Por isso que eu não trouxe mais vídeo Mas se vocês me desculparem aí Vão deixando um like Por favor Isso daí ajuda muito Ajuda muito No nosso canal Vai se inscrevendo aí E minha meta de inscritos Seiscentos Beleza? Seiscentos inscritos Inscritos Eu quero ver aí Beleza? Deixa o like Seiscentos inscritos Seiscentos inscritos Eleza